Hoje chegamos ao último Jornal da Amazônia de 2015 e de maneira especial vamos ouvir a opinião dos governadores da Amazônia Ocidental e o governador do Amapá da Amazônia Oriental. Nosso primeiro convidado é o governador do Amazonas, professor José Melo. Olá governador. Olá Elias. Governador, hoje dia 31, último dia do ano, eu lhe pergunto se o senhor esperava encontrar um ano tão turbulento no campo da economia? Não, nós não esperávamos, não só eu como todo povo brasileiro, não esperava encontrar um ano tão atípico como esse aí. Não só no campo da economia, mas também no campo político, no campo da moral, porque o Brasil está vivendo uma crise econômica, como viveu outras e superou, mas está vivendo sobretudo também uma crise institucional, uma crise que gerou falta de credibilidade lá fora, que fez com que os investidores se afugentassem e por conta disso aí o país virou uma bola de neve, a inflação aumentou, os juros aumentaram, o desemprego aumentou, a economia caiu e a nossa aqui no estado do Amazonas, a zona franca de Manaus, foi o modelo econômico que mais caiu e isso causou todo esse desconforto do país, da falta de recursos para o povo, empobreceu o povo brasileiro, transformou esse ano num ano de enorme dificuldade para todo brasileiro, para todos nós, por conta exatamente desse descontrole econômico e também institucional que recaiu sobre o nosso país. Governador, no início da semana, 12 colegas seus, governadores, estiveram reunidos com o novo ministro da Fazenda. Eu vi duas pautas ali que achei muito interessante, que o governo, os governos estaduais, cobrem dos pacientes do SUS, o serviço que prestam e também a liberação de empréstimos que o governo federal não tem liberado. Por exemplo, o governo do Amazonas tem capacidade de endividamento, previa várias obras do Prozamin este ano, não conseguiu avançar. É, na verdade, são dois pontos que são muito importantes. Primeiro, é a saúde como um todo, né? A saúde no Brasil está na UTI, mas na UTI mesmo, né? E se não encontrarmos uma saída para o financiamento da saúde pública, vamos continuar tendo gravíssimos problemas. Um deles é esse aí. No nosso estado, por exemplo, nós prestamos enorme serviço à nossa rede de saúde pública. É uma das maiores e melhores do Brasil, apesar da dificuldade e das críticas, ela é realmente isso aí. Atendemos uma gama enorme de pacientes que tem lá também os seus planos de saúde e que hoje é o SUS que cobra isso lá. Cobra de forma errada, de forma muito errada e não divide isso da forma como deveria fazê-lo. Isto é uma coisa que precisa ser equacionada e os governadores levaram. A outra coisa é a questão relacionada com a capacidade de endividamento do estado. O meu estado tem capacidade de endividar-se em 5,5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Esse recurso daria para a gente alavancar todo um processo de desenvolvimento econômico. Só que a lei brasileira que cuida disso, ela trata os iguais de forma desigual. Basta que um ou dois ou três estados estejam descumprindo o que determina a lei do que respeita ao equilíbrio fiscal, para que todos os outros estados sejam impedidos de ter o aval da União para acessar esse recurso. Nós temos dinheiro sobrando na China, do Banco Chinês, que quer emprestar para o Brasil. A Corporação Andina de Fomento quer emprestar dinheiro para a Amazônia, não só para o estado da Amazônia. Nós temos o Banco Mundial também e esses órgãos financiadores têm muito dinheiro para investir, não só na questão de infraestrutura, mas também para investir, por exemplo, na OEA, na nossa querida OEA. E a gente não tem condições de acessar exatamente porque tem essa questão da União. É um pleito dos governadores. Se for atendido, nós vamos ter um meio circulante para o ano bastante substancial, porque vários estados brasileiros têm capacidade de endividamento e precisam desses recursos para poder alavancar a questão do desenvolvimento, abertura de estradas, no investimento infraestrutural capaz de permitir que o custo do Brasil reduza e que novas empresas possam vir para cá. No caso da Santa Franca de Manaus, nós temos o desafio da BR319, que é uma coisa que se Deus quiser para o ano a gente vai estartar isso aí. O nosso governo está aí com um projeto que não tem saída, não tem mais o que dizer que não dá para fazer. E temos também muitos investimentos aí já prontinhos, só precisando do aval da União para que a gente possa acessar esses créditos para fazer estradas vicinais, fazer novas estradas, duplicar a M070, fazer aqui um grande projeto de criação de peixe em cativeiro, de fruticultura, enfim, investimentos que possam mudar a cara, sobretudo do interior do estado da Amazônia, com um novo modelo, uma nova matriz de desenvolvimento econômico sustentável, que é o que a gente foi levar lá para a COP21 e no comecinho de março vamos ter uma grande reunião aqui com os empresários, com governos e também com os ambientalistas, para juntos nós conformarmos essa nova matriz de desenvolvimento econômico aqui para o estado mais preservado não só do Brasil, mas no mundo. Não tem nenhuma floresta que tenha um milhão e meio de quilômetros quadrados contínuos como tem a floresta amazônica. Pois bem, governador, só para a gente resumir, o que o governador quis dizer é que tem estado que está com o nome no Serasa, ele está com o nome limpo na praça, tem crédito e não consegue financiamento com institutos internacionais. Se o senhor pudesse, por exemplo, tocar as obras do Prozamin, quanto de emprego o estado geraria? Não, não só o Prozamin, se eu, por exemplo, já tivesse acessado esses recursos, eu estaria trabalhando aí em umas 80 vicinais, não só abrindo os caminhos da produção, como gerando também emprego, eu estaria com a OEA em pleno funcionamento, a obra da OEA, teria com várias obras da saúde, da educação, da segurança funcionando, nós estaríamos aí com mais de mil, mil e quinhentos empregos diretos, fora os indiretos, que é um para três, não é? Estamos falando aí em torno de cinco mil novos empregos, no momento em que o Distrito Industrial tem mais de 20 mil pessoas desempregadas, e seria um momento muito bom. Eu quero te dizer que o Banco do Povo que nós implantamos esse ano, que é aquele financiamento para o pequeno microcrédito, gerou mais de 83 mil empregos esse ano, só com essa ação do Banco do Povo. Portanto, são atitudes dessa natureza que a gente faz para poder superar as dificuldades da crise. Agora, governador, mesmo com esse cenário, qual é a sua expectativa para 2016? Eu sou sempre um otimista, né? O cenário é o seguinte, nós vamos ter um primeiro semestre de 2016 pior do que foi o segundo semestre de 2015, mas como nós já estamos com um couro duro, nós vamos superar de melhor, né? Mas eu recebi, ao longo desse ano, muitos empresários, do Brasil e de fora, querendo investir na Zona Franca de Manaus. Então, eu entendo que mesmo que quando passar da crise, eu entendo que o modelo Zona Franca de Manaus vai ser o modelo econômico que vai surgir com mais rapidez, né? Então, eu vejo isso aí como uma expectativa muito forte de futuro para os nossos filhos, aqui no nosso estado, e vejo também o surgimento dessa nova matriz econômica sustentável como uma outra Zona Franca de Manaus, mais forte, mais poderosa, e com melhor distribuição, porque ela vem atingir o interior do estado, né? Tirando esse modelo concentrador que é a Zona Franca de Manaus. Portanto, eu sou muito otimista em relação a isso. Acho que vamos passar ainda os momentos de muita dificuldade, mas o amanhã, com certeza, o sol vai nascer muito mais forte para o estado do Amazonas, com toda certeza. Será preciso ainda mexer mais na máquina administrativa? Porque o senhor começou um novo mandato fazendo uma reengenharia da administração. É, nós extinguímos secretaria, nós fundimos secretaria, transformamos secretaria em departamento, tiramos mais de 800 cargos comissionados de dentro do governo, repactuamos os nossos contratos todos, fizemos uma engenharia para superar a crise. Se ela for mais aguda, nós vamos ter que voltar novamente ao campo de batalha e fazer uma nova reengenharia, encurtando mais ainda as despesas para poder superar os momentos ruins que vêm por aí. Se tiver de ser feito, faremos, não tenha nenhuma dúvida disso. O importante de um governante é manter o equilíbrio, o equilíbrio de governo, para poder cumprir os compromissos que são básicos na saúde, na educação, na segurança e com o servidor público. Foi exatamente essa lógica que nos levou esse ano a tomar todas essas decisões, todas essas medidas para que nós levassemos, como levamos até o final do ano, o estado assim. Como você falou ainda há pouco, tem vários estados brasileiros que não pagaram o décimo terceiro. Tem outros estados brasileiros que vão pagar o décimo terceiro parcelado em cinco ou seis parcelas. Portanto, no Amazonas, por conta dessa tomada de decisão que nós fizemos no começo do ano e depois, em setembro, tivemos um novo ajuste, permitiu que nós chegássemos ao final do ano com esse estado equilibrado. Não é o pior dos mundos. O Amazonas está entre os três estados brasileiros mais equilibrados nessa crise que passa o nosso país. Governador, eu vi pronto-socorro sendo fechado no Rio de Janeiro e o governador do Rio Grande do Sul dizendo que só vai quitar a folha deste ano no fim do ano que vem. Graças a Deus isso não está acontecendo aqui. Eu queria lhe deixar a vontade agora para o senhor conversar com o telespectador do AmazonSat, do interior e mandar sua mensagem de 2016. Pois é, eu queria agradecer a oportunidade e dizer a todos vocês o seguinte. Não se preocupem. Dias melhores virão por aí. As crises servem para que a gente possa sair delas mais fortalecidos, mais fortes. E nós vamos sair dessa crise mais fortalecida. Um estado que tem as riquezas que Deus colocou aqui, um estado que tem o Ação na Franca de Manaus e um estado que tem o povo que mora aqui nessa nossa região, não tem o direito de temer o futuro. Vamos em frente. Vamos seguir juntos. Feliz ano novo. Ó, três coisas. Fé, amor e esperança que não falte no coração de todos vocês. Governador, muito obrigado. Feliz ano novo para o senhor e para a família. Muito obrigado, viu? E parabéns lá pela sua performance como vereador, viu? Obrigado, muito obrigado. A gente vai agora para o estado do Acre. Daqui a pouco o Jornal da Amazônia volta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.